Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje trago para vocês aqui uma dica simples, um vídeo rápido, é o seguinte, esse notebook o cliente trouxe ele para mim Primeiro para formatar mesmo, mas ele estava reclamando que o teclado dele está com problema Que fica abrindo janelas e é só abrir qualquer coisa, aí o que eu descobri, vou mostrar para vocês o problema Vamos supor que eu vou abrir aqui o bloco de notas, por exemplo, o bloco de notas, vou começar a digitar aqui No bloco de notas, não sei se está pegando aí qualquer coisa, só porque agora está filmando o negócio não quer fazer Beleza, vamos ver se vai fazer ou não Bom, não está fazendo, calma lá, vamos ter calma Ok, vamos ver aqui, eu vou pressionar justamente, já começou Ele abre a tela, você tira, abre de novo Isso aqui pessoal, realmente é um problema no teclado Até pensei que não daria certo agora que eu estava gravando Acontece Bom, o que acontece, aqui todo mundo sabe que essa tecla aqui é a F1 É o F1 Mas vamos supor que alguma outra tecla que vocês não sabem qual é a tecla Tem esse testador de teclado aqui, que eu acredito que não é um dos melhores Eu baixei ele agora há pouco, simples, pequeno demais, chama Passmark Keyboard Test Vou pegar aqui para vocês o nome Passmark Keyboard Test Olha só o que ele me mostra, a gente está me mostrando que a tecla F1 já está pressionada Sem eu estar pressionando em nada Está me mostrando que já tem um problema nessa tecla Ok, então aqui ele me mostra qual que é a tecla defeituosa Vou ver se apertando o ESC se para Voltou o problema Vou apertar ESC de novo, olha só Vou apertar o ESC O ESC está aqui Parou Mas, de repente, se eu voltar a digitar aqui Ou mesmo pressionar qualquer coisa aqui perto Olha lá, já pressionou, já começou F1, 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 vai uma série de F1 Ok, então aqui ele me mostra quais são as letras que eu estou apertando Qual que está dando certo E se por um acaso você pressionar alguma letra que não der certo Olha lá, já voltou de novo o F1 Se você pressionar alguma letra que não dá certo Ele vai simplesmente mostrar, não vai mostrar verde E aí você já sabe qual que é a tecla defeituosa Ok, bom, aqui o que eu vou tentar fazer Eu vou tentar retirar aqui a tecla F1 Para mim ver o que está acontecendo com ela Ela está disparando desse jeito Vamos ver, ainda não vi aqui Não tinha chegado a tirar aqui Esse teclado aqui É de um cliente meu Que ele inclusive é inscrito no canal Tá E ele me contou uma história desse teclado aqui Que ele levou esse notebook Para um técnico aí E o que aconteceu? O técnico, não sei que rolo Que aprontou lá E o cara acabou Estragando Ou sei lá o que aconteceu com o teclado Acabou dando esse teclado aqui Para ele Dando assim Vendeu por R$25,00 esse teclado E colou com um Super Bonder Porque O que acontece? Aqui as travas estão quebradas Aqui as travinhas lá Quebraram Então o cara Meteu o Super Bonder no negócio Entendeu? E aí Aconteceu isso aí Bom, essa tecla aqui Ela continua sendo pressionada Não, agora Agora ela resolveu Apareceu verde Ela está simplesmente suja E parece que está mal encaixada também Porque está vendo aqui Se eu colocar a tecla aqui Ela já vai empurrar essa Essa Como chama isso aqui, gente? Essa Esse plástico aqui Essa borrachinha Tá Então O que nós podemos fazer aqui? Eu vou dar uma limpeza Tá Aqui, ó Vou dar uma limpeza Vocês estão vendo que está branco Isso aqui é de cola Tá E aí Eu vou ver se vai funcionar Se não funcionar É Pro cliente Não precisar de trocar Todo o teclado Ter esse gasto A gente elimina a tecla F1 É Como que elimina a tecla F1? Você vem aqui Tá E tira A borrachinha Tá Pra você tirar a borrachinha Basta você passar um estilete Ou até mesmo Algo pontudo Aqui, ó Você vem aqui Corta E tira essa borrachinha Aqui, ó Aí o que acontece? Ele para De De dar o contato Claro, né? Bom, que eu tô apertando Outras teclas aqui também Tá Funcionando Sem querer Eu tava pressionando aquela tecla Ó Parece que Somente com a limpeza Já resolveu, ó Parece que somente aqui Já deu certo Vou colocar Vou fazer o seguinte Eu gosto sempre de Quando eu tiro a tecla Eu gosto de limpar Pra ter a certeza Pode ser algo muito pequeno Tá, pessoal? Pode ser algo muito pequeno Que esteja fazendo isso Isso acontece mesmo Vou fazer o seguinte Vou colocar a teclinha de volta E vamos ver se vai parar isso aí Ó Olha só Tá pronto Se quer precisa Trocar o teclado Vou fazer mais alguns testes aqui Mas eu acredito que isso aqui Já vai ser solucionado Corre coisa também E o próprio cliente Vai poder comentar aí Depois No canal, né Falando o que aconteceu Ok? Grande abraço a todos Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Tá É simples, rápido Foi um vídeo muito rápido Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu dislike Tá Mas não se esqueça aí De se inscrever no canal Tô tentando chegar aí A marca de mil inscritos Não sei se quando esse vídeo aqui sair Se já vai tá Com os mil inscritos Mas se não tiver Me ajude aí também E se tiver Se inscreva aí também Vamos partir pra dois mil Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau